Olá, no quadro Direitos do Consumidor dessa semana estarei dando dicas para as compras de Natal. Isso mesmo, quando você vai absorver um bem de consumo ou então quando você é presenteado nesse Natal. Você pode ser surpreendido com uma ausência de direito que você imagina que tem. Como assim, Renato? Olha, se segura aí na cadeira, mas a verdade, inexiste o direito de troca. O Código de Defesa do Consumidor não garante o direito de troca de mercadoria. Renato, mas peraí, eu ganhei um presente lá, eu ganhei uma blusa, ganhei um terno, ganhei um sapato, ganhei uma bolsa, eu não posso voltar na loja e trocar? A lei não te dá esse direito. Qual é o direito? O direito é o seguinte, o dia que o produto que é adquirido apresenta uma falha, que nós chamamos de vício, o fornecedor tem 30 dias para sanar esse vício e não sendo sanado, aí você pode pedir a troca, aí você pode pedir a devolução e aí você pode pedir o abatimento do preço. Perceba, mas isso é para o produto que apresenta um problema. O produto que não apresenta problema, que não apresenta vício, que não apresenta falha, e não existe o direito do consumidor de exigir a troca daquela mercadoria. Renato, mas normalmente isso acontece? Pois é, aí é o detalhe que você tem que observar. Se normalmente o fornecedor, aquele fornecedor que você fez a compra, efetiva trocas, aí ele não pode negar justamente para você. Então é muito importante o seguinte, na hora da compra, veja se aquele fornecedor que você vai comprar o produto para poder presentear, ele oferece período para troca de mercadoria, porque senão você pode correr o risco de presentear alguém, um ente querido com um determinado bem de consumo, e aquele bem de consumo apresentar uma falha. Em detrimento disso, vai ser, não na verdade um presente positivo, mas vai ser um cavalo de troia que você vai ter dado para o seu amigo, tá bom?